Bom dia, gente! Iniciando um vídeo pra vocês aqui no canal. Acabou de chegar pra mim a minha feira, né? Dessa vez eu fiz minha feira na caixa. Eu vi um pessoal daqui onde eu moro vendendo assim e eu fiquei curiosa pra me ver como é que era, gente. Olha só, chegou aqui a minha feira na caixa. Eu paguei R$110 nessas duas caixas, tá? Paguei R$110. A única coisa que eu paguei à parte foi a uva apenas. Fora isso, eu paguei R$110 e veio tudo isso aqui. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês, pra vocês me falarem aqui se compensou, se não compensou. Mas assim, de cara, eu acho que já compensou. Porque quando eu vou na feira e faço a feira, não fica barato, gente. Não fica menos de R$110. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui. Vocês já estão vendo, né, que a minha sala tá diferente. Eu coloquei o sofá aqui, meu painel ainda ficou aqui. Eu mudei ontem. Então eu não mexi em nada ainda. Eu vou transformar essa parede todinha. Mas de início, eu vou trazer esse painel pra cá. Devo fazer isso hoje. Por quê? A minha TV não pode nem sonhar em ficar aqui por conta das meninas. Eu morro de medo delas bater alguma coisa e estragar ela. Aí eu vou colocar o painel ali. Vou colocar a TV no lugar. Liliquinha tá ali. Não vou mostrar que ela tá sem blusinha. Ela tá aqui brincando. Olha o que que ela fez. Trouxe os brinquedos daqui pro canto. Mas enfim. Aí eu devo trazer esse painel pra cá hoje ainda. E depois eu vou mexer com a transformação aqui da parede. O pessoal da internet vai vir trocar os meus aparelhos. Aí eu já vou mandar eles botarem lá pra mim, entendeu? Porque tem que passar a afiação e tudo mais. Aí eu já vou aproveitar o embalo também. Mas enfim, gente. Vou tirar tudo isso aqui da caixa. Vou colocar aqui na mesa. Pra me mostrar pra vocês tudo que veio nessa comprinha aí. Nesse valor de R$110,00. Gente, olha isso. Que monte de coisa. Tirei de dentro das caixas, né? E agora eu vou mostrar pra vocês com um detalhe. Ó, veio alhos. Veio cenoura. Que monte de cenoura. Eu tô vendo que eu vou ter que preparar todos esses legumes e verduras, gente. Eu vou ter que congelar algumas coisas. Porque senão eu vou acabar perdendo. É muita coisa. É... Eu adorei esse pacote de R$110,00 aí, ó. Veio bastante coisa. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Mas olha só pra vocês verem. Veio alho. Cenoura. Meu Deus, que monte de cenoura. Veio pepino, chuchu, beterraba, mamão, banana prata, maçã, tomate. Os tomates, gente, tudo fresquinhos, sabe? Olha só. Mandioca, pimentão, batata doce, abobrinha, couve. É... Ô, meu Deus, o nome disso tem que... Repolho, laranja, várias laranjas, batata. Só a batata, gente, que eu achei pouca. Mas da próxima vez, eu peço uma quantidade maior ou eu substituo, né? Tiro alguma coisa que eu vejo que... Exemplo, o pepino a gente não é de comer muito, né? Mas é lógico que a gente vai comer. Eu gosto de pepino, mas não sou de comprar muito. Então, da próxima eu substituo alguma coisa. Porque a batata, pra mim, aqui é mais essencial. É... Aí veio cebola, veio daquelas cebolas pequenas, mas veio cebola. Aqui em casa tá cheio de cebola. Eu comprei cebola, então tá lotado. Ainda bem que veio dessas pequenininhas. Veio ovo. É... Esse... Essa uva aqui foi a única que eu paguei a parte. É a uva sem semente. Veio abacaxi na caixa. Veio couve-flor. Veio brócolis. O brócolis não é muito grandão, mas veio brócolis. Veio também alface. Olha, é bem fresquinho também, tá, gente? Então, veio tudo isso aqui. E eu vou ter que organizar esses legumes, né? Eu vou ter que picar essa couve, já deixar picadinha. O alface também, vou ter que deixar ele já no jeito. Couve-flor. Brócolis, já vou deixar tudo limpinho, higienizado. E aí vocês vão acompanhar. Esse vídeo vai ser organizando a minha feira mesmo. Ó, vem muita coisa aqui. Eu vou ter que dar um jeitinho de congelar algumas coisas. A mandioca, por exemplo, já vou ter que dar um jeito de cortar ela. Tá vendo? Bonitinha, bem saudável. Eu vou cortar ela e vou congelar. O que eu ver que dá pra congelar aqui, eu vou congelar. E é isso. Vocês vão acompanhando aí, tá? Vocês amam esse tipo de vídeo, né? Eu também sou apaixonada. Então, bora botar a mão na massa agora. Lavar tudo isso. Higienizar tudo isso. E armazenar. Gente, eu preciso parar aqui pra poder falar com vocês que eu tô, assim, muito, muito, muito feliz. Porque alguns de vocês me mandaram feedback em relação ao renda com a Shopee. Já tá aí ganhando seu dinheirinho dentro da Shopee, ganhando sua comissão. E, gente, é muito bom, sabe? Porque, assim, é uma forma de você ter uma renda, uma forma honesta, sabe? Eu tinha comentado com vocês. Eu sei que tem alguns de vocês que têm medo. Sempre falam comigo. Ai, Carol, eu tenho muito medo de entrar nisso aí e não conseguir. Mas, gente, primeiro, se você não entrar, você não vai saber. E, segundo, é claro que você vai conseguir. O renda com a Shopee é um meio muito usado agora pra estar ganhando dinheiro, né? Ganhando comissão. Como que funciona? Já expliquei pra vocês. Vocês ganham comissão dentro dessas lojas que vocês estão acostumados a gastar dinheiro, sabe? A Shopee, a Amazon Magalu, essas plataformas estão pagando comissão pra vocês. E o interessante é que você pode estar vendendo os produtos do próprio estoque da loja, sabe? Você não precisa de ter o produto pra pegar, fazer a venda, enviar, não. É do próprio estoque, sabe? Então, assim, tem outra pergunta também que eu queria responder pra vocês. Eu preciso de aparecer pra poder vender? Eu preciso de ter visibilidade? Não, gente. Não precisa. Você vai trabalhar em meios de estratégia, sabe? Então, eu vou deixar pra vocês o link na descrição. Assistem o vídeo, que é um vídeo explicativo de como é que funciona direitinho. Assiste até o final pra vocês entenderem, tá? E não perde tempo, gente. É o tempo que você tá perdendo, ó. Tempo é dinheiro, né? Como a gente fala, né? Tempo é dinheiro. Então, assim, não perde tempo. Você consegue, sim. O renda com a Shopee é verídico. É um meio que muita gente tá usando hoje em dia. E tá dando super certo. Várias pessoas tendo um resultado incrível. E o resultado vai depender de você mesmo, do seu tempo de dedicação, tá bom? Então, vale super a pena. E eu tô muito feliz com o feedback de vocês, né? Com alguns que me mandaram o feedback. Já tá começando aí com a sua rendinha dentro da Shopee. Então, não perde tempo. O link tá aqui na descrição. Vou deixar pra vocês. É o seguinte, gente. Vou começar com as verduras de folha, porque eu preciso deixar de molho. Preciso higienizar tudo, ó. Couve-flor, preciso deixar de molho, higienizar tudo. Tá vendo? O brócolis também. A couve, eu quero picar ela, já deixar picadinha. Então, eu já vou lavar, vou higienizar tudo também. Então, eu vou começar por elas. O brócolis também. O brócolis também. Pronto, gente. As verduras de folha, eu já coloquei tudo, ó, na água com vinagre e sal. Vinagre de álcool e sal. O alface também. Couve-flor. E o brócolis. Aí, eu já deixei tudo aqui de molho. Vou deixar por um tempo, tá? E agora, eu separei aqui abobrinha, separei chuchu, separei a cenoura. O que que eu vou fazer? Vou lavar abobrinha, já vou picar, vou deixar no pacotinho pra poder armazenar. O chuchu, a mesma coisa. Eu vou descascar ele, já vou deixar picadinho pra armazenar. E a cenoura, eu tô achando... Eu vou descascar ela e eu ia até armazenar ela inteira, mas eu não vou, gente. Eu vou ralar ela. Eu tô pensando se eu deixo umas quatro picadinhas, tipo em cubinho. Eu não sei. Mas é que eu uso mais ralada mesmo. Então, eu já vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Olha, gente. Já deixei prontinha aqui a abobrinha. Ficou aqui separadinha. A abobrinha deu muita. Então, separei. Aí, o chuchuzinho. A cenoura, eu cortei... Eu acho que foram três em cubo. E o restante eu ralei. E o restante eu ralei. Separei também. Aí, as verduras de folha ainda permanecem aqui. Agora, eu vou picar a mandioca. Vou lavar as frutas também. Eu vou deixar esse aqui por último. O tempo que eu tiver pra deixar esse trem de molho, eu vou deixar. Aí, esse dele vai ser o último. E aí, eu vou deixar 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 o último. Até que enfim, gente. Pensa num braço que dói. Tá doendo meu braço de tanto picar. Olha só pra vocês verem como é que eu organizei. Aí, na sacolinha, ficou assim, como eu já tinha mostrado pra vocês. Ó, ficou a cenourinha ralada, cenourinha em cubo. Esse aqui é o chuchuzinho. Esse aqui é o chuchuzinho, duas porçãozinhas de chuchu. A única coisa que eu não gostei foi a mandioca. Olha só, só deu isso aqui de mandioca boa. Então, a mandioca não compensou. Da próxima vez, eu não vou pedir mandioca. Eu vou substituir por outra coisa. Por uma fruta, né? Um maracujá, alguma coisa. É... aí, a beterraba eu cortei tanto em cubo quanto eu ralei também. Essa daqui não vai no congelador. Essa daqui já vai no congelador. Porque essa daqui provavelmente irei cozinhar. Essa daqui provavelmente irá na salada. Então, vou deixar assim. Ou na salada, ou cozinho com arroz. Não sei. Então, eu vou deixar ela assim. Vamos ver quanto tempo que vai preservar ela, né? A couve também já piquei. Vou colocar a tampa. Todos esses vidros aqui tem tampa. Então, eu vou colocar a tampa em tudo. Vou colocar na geladeira. A cebolinha também já deixei picadinha. Porque essa aqui é a coisa que eu coloco em praticamente tudo que eu faço. Então, cebolinha eu uso bastante. Eu deveria ter pedido mais uma, mas tudo bem. O pimentão já lavei. Coloquei no organizador. Tomate já lavei também. Maçã. Veio até uma manguinha aqui, gente, no meio. E aí, tá aqui também lavadinho. Brócolis lavadinho. Já lavei ele todinho. Couve flor também. E o alface também. Coloquei ali papel toalha, né? Pra poder escorrer. Papel toalha. Olha lá. Fiz assim. Tem tampa também. Então, eu vou colocar a tampa em tudo. E eu vou guardar. Ó, esse aqui. A tampa dele é esse. Ah, tá. Esse aqui eu vou colocar no pacotinho, tá, gente? Vou colocar no pacotinho porque ele vai no congelador. Como é coisa que eu cozinho, ele vai pro congelador. Então, eu vou colocar nessas sacolinhas aqui, ó. Tá? Eu não coloquei porque eu ia mostrar pra vocês. Esse é desse. E esse aqui é desse. Aí eu vou colocar a tampinha. E vou guardar tudinho na geladeira. Vou deixar lá bem organizadinho. Nem vou mostrar pra vocês, tá, gente? A uva também. Não mostrei, ó. Essa uva é boa, tá? É. Lavei. E deixei ela escorrendo. Eu vou só passar um papel filme nesse repolho. Vou tirar essas folhas de cima aqui, ó. Vendo? Ah, essa daqui já tá boa. Mas eu vou tirar ela. E aí eu vou só passar um papel filme. Porque o repolho, ele é muito fácil na hora de preparar, né? Então, tipo, é só pegar, cortar e picar. E refogar. É muito fácil. Já os outros. Isso aí é... Essa ideia que eu fiz é até bom pra quem fica com preguiça, sabe? Deu a hora do almoço, ir lá, ter que ficar picando os legumes ainda pra poder fazer, sabe? Pra quem tem essa dificuldade, é até bom. Porque daí você já tira o seu dia, já deixa tudo preparado, tudo armazenado. E aí, no decorrer da semana, pra quem fica na correria, né? É só pegar e já jogar na panela e refogar. E é muito prático. Eu já fiz isso. Mas vamos ver quanto tempo que vai ficar aqueles ali, né? Dessa vez foi muita quantidade. E aí, agora eu vou só passar o papel filme aqui. Pra mim poder guardar lá na geladeira. E o repolho também, ele não estraga fácil assim, não. O repolho, ele demora um pouquinho mais. Ó. Ai. Passar que ele não veio com papel filme. Passar mais um só pra garantir que vai ficar bem fechadinho. Pronto. Então, o repolho tá pronto. E vou finalizar com o abacaxi. Deixa eu ver como é que tá esse abacaxi. Ó, tá bom. Então eu já vou picar ele. Vou deixar ele picadinho também, porque daí, na hora que a gente quiser comer o abacaxi, pra não ter preguiça depois de lá. Ai, tem que descascar o abacaxi e picar ainda. O que que eu faço? Eu vou deixar picadinho. Você sabe que ele corta a boca, né? Prontinho, gente. Piquei o abacaxi, já deixei ele aqui no prato embaladinho. E o repolho também já embalei. Só aguardar agora. Agora já são 5 horas da tarde, gente. Tô cozinhando um feijãozinho ali, pra já deixar no jeito, né? Pra eu fazer janta daqui a pouco. O tempo mudou todinho. O tempo fechou. Eu tô achando que vai chover. Vai ficar um pé d'água hoje. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, o meu painel e vou colocar lá do outro lado. Vou, gente, tirar o bozerri dali não, tá? Eu vou colocar com o bozerri ali mesmo, porque eu tô com medo das meninas... Acabar batendo ali na minha televisão e quebrar ela. Então, eu vou fazer isso. Eu vou passar o meu painel pra lá. Lavei o meu tapete, ó. Tá ali. Deixei ele secando. Nem coloquei pra secar, não. Porque ele já sai praticamente seco. Então, com o ventinho que tá dando, ele vai secar. Aí eu sou tão aleatória. Eu falo uma coisa e começo a falar outra. Enfim. Aí eu vou passar o painel pra lá. Depois eu vou transformar isso aqui tudinho, gente. Por enquanto, eu não vou mexer com isso. Então, eu vou só passar o painel pra lá mesmo. Do jeito que tá aqui, vai ficar. Mas é que nessa parede eu vou fazer uma outra coisa. Vocês têm noção do que tá vindo aí. Mas, é, senão tá entrando no ventinho. Então, bom aqui. Hum, delícia. Olha. Ó, pra lá tá chovendo tudo, parece, ó. Tá vendo? Tá tudo branco pro lado de lá. Deixa eu ver aqui. Hum, pra lá tá mais, ó. Tá tudo branco pro lado de lá. Pronto, gente. Mudei aqui a posição do rack. Olha só como é que ficou. Nossa, eu achei muito mais amplo. Porque ali onde tá a mesa, sabe? O sofá ficava bem ali. Então, agora tá com espaço livre pra você chegar, pegar, empurrar a cadeira e sentar. Então, achei que ficou bem melhor nessa posição a sala. Aí tá assim. Aí, como eu falei pra vocês, depois eu só vou arrumar a parede mesmo, né? Vou fazer uma transformaçãozinha ali. Aí eu vou arrumar a parede. Enfim, gente. Ficou assim. Já vou finalizar esse vídeo. Esse vídeo já tá longo, com certeza. Fiz bastante coisa hoje. O dia foi produtivo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Já vou finalizar. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.